A Neirinha diz, boa tarde minha linda, desde que você saiu da casa do BBB7, tem realizado vários sonhos, né? Gostaria de saber qual o seu sonho e realizações profissionais de agora pra frente. Tenha um maravilhoso dia, obrigado, beijos de luz. Ai, obrigada você, minha fofa. É o seguinte, eu realizei muitos sonhos, muitos, nossa, eu acho que eu não podia pedir mais nada pra Deus, porque tudo que eu queria eu tenho. E assim, os sonhos que eu realizei foi minha tranquilidade financeira, que eu tinha muito medo do que seria do meu futuro. Foi minha casa, né? A casa que eu sempre sonhei em ter, ajudar a minha família, que eu tô ajudando. E de lucro eu ainda comprei um apartamento aqui em São Paulo e estou empregada, então eu realizei mais do que eu queria. E assim, eu falo que eu nem posso pedir mais nada, mas Deus sabe a hora certa, mais pra frente é me casar, assim, ter filhos. É o que falta, assim, ficar, me consolidar na carreira também, né? Porque eu ainda estou aprendendo. A Dani diz assim, Iris, te adoro demais, rezo todos os dias pela sua felicidade e da sua família. Você tem viajado bastante desde que saiu do BBB? Qual foi o lugar que mais gostou de conhecer? Olha, Dani, eu tô trabalhando de segunda a segunda, eu já conheci, assim, eu falei, o que eu amadureci e o que eu aprendi, conheci nesses oito meses de BBB, assim, acho que nem a minha vida inteira, antes do BBB, teria superado o que eu já fiz, o que eu já andei nesses oito meses. Então, foram muitos lugares maravilhosos, mas eu acho que Fortaleza, foi um lugar lindo, Fortaleza, acordar naquele hotel, ver aquele mar maravilhoso, apesar que eu não coloquei nem o pé na água, mas foi maravilhoso. Acho que, ah, Natal, nossa, Natal foi, é, as Dunas, nossa, Natal, tudo de bom, acho, sem dúvida. Natal, Fortaleza, foram tantos, ah, e também Florianópolis, que cidade maravilhosa também. Eu acho que eu só conheci lugares bons, viu? Goiânia também que eu fui, que eu, eu gosto de Goiânia muito, eu, quando eu faço algum trabalho lá, eu me sinto em casa, eu me sinto assim na minha terra, então, nossa, Angra dos Reis também, adorei Angra, mas eu conheci muitos lugares bons, muitos, e ainda tem umas viagens aí marcadas, é, estou fechando de conhecer mais umas praias aí que eu ainda não fui. Ah, vou a Belém também, que eu não conhecia, é, tem cidades que eu já fui três, quatro vezes, tem cidades que eu ainda não fui. É igual a Belém, eu vou pela primeira vez, mês que vem. Estou ansiosa pra conhecer Belém, viu? Deia, ela diz, Iris, uma vez o Bial diz que você conduz sua vida pelo coração. Você ainda se move por esse órgão tão importante do nosso organismo? Nossa, totalmente. Eu sigo meu coração, porque eu acho que nesse meio, se você ficar muito ambiciosa, olhando só dinheiro, olhando só fama, eu acho que não te leva a nada. Então, é, às vezes, é, eu vou muito pelo meu coração. Eu ficando em paz comigo mesma é o que importa, porque eu acho que a felicidade está em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, até de se acabar essa fama. Eu acho que minha felicidade é o que importa e que eu quero continuar sempre seguindo meu coração. Porque é o que me dá paz interior, então eu vou sempre seguindo meu coração. Independente se eu vou ganhar mais dinheiro, se eu vou ganhar menos, se eu tenho a melhor assessora do mundo, se eu não tenho. Do que acontecer de hoje em dia, assim, eu quero estar bem com meu coração. Então, eu vou segui-lo sempre. Cris da Bahia diz, Iris, fiquei triste ao saber que você tinha deixado de participar do curso do OUF. Você pretende voltar? Pretendo, é, agora, no próximo, em janeiro eu quero voltar, eu vou fazer cursos, é, eu queria fazer uma aula mais particular em casa, mas esse curso é complicado, você tem vídeo, você tem, tem várias coisas que não dá para levar um, um tanto de equipamento, deslocar um tanto de equipamento, né? Então fica difícil, eu tenho que frequentar as aulas e tenho que ir firme nas aulas. Como agora eu estou em fase de crescimento na rede TV, e é o que eu tenho em mãos, estava meio que me prejudicando um pouco. Porque eu estava chegando atrás, eu estava maquiando, correndo na rede TV, estava lendo os textos, correndo. Porque o horário de sair do curso, até, em São Paulo é muito trânsito. Até eu chegar na rede TV, que é a Favile, o tempo não estava dando. Eu também fiquei muito chateada de não estar podendo ir mais. Mas eu tive que escolher, optar, agora. Então, agora, agora, eu tenho a rede TV, que é uma vitrine, que é um programa que eu estou gostando, que está me rendendo muito, muitos frutos. Então, eu tenho que investir lá, porque investiram em mim. Então, eu acho que eu tenho que dar um retorno para a rede TV e para mim. Então, eu estou me dedicando mais à rede TV agora, na aula de fono. Quero fazer um curso de... Como que chama? Não, aquele curso com as câmeras, para apresentadora. Eu quero fazer um curso, assim, mais voltado para apresentadora. Então, agora, eu estou tendo que investir nesse momento, né, na rede TV. Aí, você faz muita coisa, você não faz bem feito uma coisa nem outra. Então, vai semestre que vem, quando eu tiver já... Que eu já firmei na rede TV, que eu já tenho as manhas aí, sim. Que eu estiver mais segura. Que eu estiver mais segura. Que eu estiver mais segura.